Tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo pra vocês esse desfile da Proclamação da República aqui da Turquia. Lindo, né? Não perde pro nosso 7 de setembro, né? Nosso 7 de setembro também não fica pra trás. Gente, foi lindíssimo esse desfile, tá sendo aqui na região de Hatay, em Esquêndero. É lindíssimo, né? Essas aqui são as ruas principais de Esquêndero, né? Que fica do lado do mar. E além de estar comemorando a Proclamação da República, está comemorando também o aniversário do Ataturk, o maior presidente do século XX, que fez várias reformas e modernização na Constituição, incluindo a adaptação de leis europeias. E é isso aí, gente. O Turco é muito patriota, porque teve muitas guerras. Se eles não fossem braço firme aqui, a Turquia estaria toda dividida. E hoje a Turquia não teria... os turcos não teriam a sua terra, né? Seria tudo dividido. E aí tem aí essa terra linda. A Turquia é muito linda mesmo. É preciosa. O pessoal que vem aqui fica impressionado com tanta beleza, tanto patriotismo. É um país muito lindo mesmo. Eu falo que é a Turquia. É até um seguidor aí meu também aí, super bacana, o Eric, também tem canal aí no YouTube, fala que a Turquia é a Paris do Oriente. Então a Turquia se desenvolveu muito. Inclusive o Rijarb também foi banido através dele, né? Das leis do Ataturk, devido para poder ela conseguir se sobressair junto com a Europa, com o Ocidente. Para se ocidentalizar, né? Senão não tinha como conseguir estar nessa evolução. Inclusive a Turquia passa por muitos apuros por ela ser tão dependente, né? E tentar entrar junto com o Ocidente. E é isso aí, gente. É lindíssimo o desfile. É muito, sabe? As crianças vão com muita euforia fazer o desfile. Os professores amam ensaiar os alunos. A bandeira turca é estiada toda manhã na escola, igual a nossa, antiga, não sei, né? O pessoal da minha época aí, na época mais de uns 30 anos atrás aí. Lembra, né? Nós estiávamos a bandeira todos os dias de manhã na escola. Cantávamos o hino antes de entrar na sala de aula. Era muito lindo as marchas. Eu amava desfilar. Vocês gostavam? Coloca aí nos comentários pra mim. Gente, eu amava desfilar. Comprava sainha branca, sapatinho. Minha mãe comprava todo ano pra mim a roupa do desfile. Era lindo. E a bandeira, né, gente? Nossa! Era aquele orgulho. E tomara que nosso país continue assim, voltar a ser patriota também, né? Porque é muito bonito um país patriota. Onde as pessoas se amam a sua pátria, mesmo com os problemas. A dor que é cheia de problemas também, mas o turco tá ali, ó. Abraçando a sua pátria, dando valor no seu produto interno. Em vez de dar valor no produto externo dos outros, dar valor no produto interno da gente. A fabricação nossa. Nós temos que exportar, não ficar importando, né? Eu acho muito bacana isso na Turquia. Eles gostam de valorizar o produto interno deles. E é isso aí, gente. Olha, a bandeira turca é linda, né? Muito bonita a bandeira turca. E eu continuo o desfile. Esse desfile foi maravilhoso. Agradeço também a minha amiga aí que mandou pra mim. Lá de Skender também mandou pra mim. E foi muito bonito. Foi lindíssimo. Essa praça, eu tô sempre fazendo vídeo nela. Às vezes eu mostro aí pra vocês. Eu e Skender. E aí estão a banda passando. Praticamente quase dois dias de feriado aqui. E, inclusive, o feriado aqui também é feriado do Estado. As repartições públicas são fechadas, mas os supermercados, pessoas que trabalham por conta própria, não param, continuam a trabalhar. As escolas, né? A prefeitura, correios, bancos são fechados, mas o restante fica aberto. Tem que trabalhar, né, gente? Ainda mais com a pandemia. Não tem como ficar feriado. E é isso aí. O país precisa de movimento, né? Movimentar agora, pra nós podermos voltar a nossa adaptação. Porque essa pandemia foi complicada. E é isso aí. Estão passando os alunos, né? Passam os alunos, professores. Estão desfilando os alunos, professores. Muita, 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 muita alegria. Muita energia positiva. É lindíssimo esse desfile. E eu deixo essas imagens maravilhosas pra vocês. Espero que vocês gostem. Comente aí pra nós. Ah, e a Taturk também. Ele foi... Ele estudou em escola militar, viu, gente? A escola militar educa muito. Essa aqui é a cultura da região de Hatay. Passando, olha. Mudando aqui. Segurando a bandeira. Cultura. Eu acho que um país sem cultura é um país sem história, né? Então, eu acho que a gente tem que viver a cultura. Eu acho muito bonito. Eu acho que a Turquia, dando a minha opinião aqui, simples, simbólica, humilde. Eu acho que a Turquia não deve... Ela deve se modernizar na parte tecnológica, no desenvolvimento, né? Da educação. Mas a cultura, eles não devem perder. Eu acho que essa coisa de modernizar muito, de deixar as crianças livres, igual está acontecendo no nosso país aí. Aquele respeito pelos pais, respeito pelo mais velho. Eu acho que a Turquia não deveria copiar do Ocidente, não. Porque nós estamos sabendo como é que está, né? Essa modernização demais faz mal. Tudo que é exagerado faz mal. Essa é a minha opinião. É a minha humilde opinião. Cada um tem a sua, né? Mas eu acho que eles tinham que tomar cuidado. Mas, infelizmente, a tecnologia não vai deixar, né? Hoje os jovens estão muito avançados e querem copiar o Ocidente de tudo. E é isso aí, né, gente? Cada um tem um pensamento. A gente tem que respeitar cada pensamento de um. E aqui é o desfile, né? Eu estou focando, mas como a gente fala isso em geral, né? Eu estou falando da cultura turca. Eu gosto demais. Nossa, eu acho linda a cultura. Eu acho que a dança, os casamentos, a culinária, o respeito pela pátria, o respeito pelos idosos. Eu acho muito bonito o respeito pela família, né? Pelos pais. E eu acho que eles podem, né? Estão modernizando, mas eles não deveriam perder essa essência. E deixo aí pra vocês esse vídeo, essas imagens lindas. Super abraço. Essa aí sou eu, num castelo de Paias, né? Onde tem o retrato do Ataturk, que está ali. E as moças fazendo o cortejo, desfilando junto. E um super abraço. Beijos. Curta o vídeo. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Inshalamashalá. Super beijo. E até o próximo vídeo.